2. Trabalho. Quando você crescer, talvez não tenha um emprego. Não temos ideia de como será o mercado de trabalho em 2050. Sabemos que o aprendizado de máquina e a robótica vão mudar quase todas as modalidades de trabalho, desde a produção de iogurte até o ensino da ioga. Contudo, há visões conflitantes quanto à natureza dessa mudança e sua iminência. Alguns creem que dentro de uma ou duas décadas, bilhões de pessoas serão economicamente redundantes. Outros sustentam que mesmo no longo prazo, a automação continuará a gerar novos empregos e maior prosperidade para todos. Estaríamos à beira de uma convulsão social assustadora? Ou essas previsões são mais um exemplo de uma histeria ludista infundada? É difícil dizer. Os temores de que a automação causará desemprego massivo remontam ao século XIX e, até agora, nunca se materializaram. Desde o início da Revolução Industrial, para cada emprego perdido para uma máquina, pelo menos um novo emprego foi criado. E o padrão de vida médio subiu consideravelmente. Mas há boas razões para pensar que desta vez é diferente e que o aprendizado de máquina será um fator real que mudará o jogo. Humanos têm dois tipos de habilidades, física e cognitiva. No passado, as máquinas competiram com humanos principalmente em habilidades físicas, enquanto os humanos se mantiveram à frente das máquinas em capacidade cognitiva. Por isso, quando trabalhos manuais na agricultura e na indústria foram automatizados, surgiram novos trabalhos no setor de serviços que requeriam o tipo de habilidade cognitiva que só os humanos possuíam. Aprender, analisar, comunicar e, acima de tudo, compreender as emoções humanas. No entanto, a inteligência artificial está começando agora a superar os humanos em um número cada vez maior dessas habilidades, inclusive a de compreender as emoções humanas. Não sabemos de nenhum terceiro campo de atividade, além do físico e do cognitivo, no qual os humanos manterão sempre uma margem segura. É crucial entender que a revolução da inteligência artificial não envolve apenas tornar os computadores mais rápidos e mais inteligentes. Ela se abastece de avanços nas ciências da vida e nas ciências sociais também. Quanto mais compreendemos os mecanismos bioquímicos que sustentam as emoções, os desejos e as escolhas humanas, melhores podem se tornar os computadores na análise do comportamento humano, na previsão de decisões humanas e na substituição de motoristas, profissionais de finanças e advogados humanos. Nas últimas décadas, a pesquisa em áreas como a neurociência e a economia comportamental permitiu que cientistas hackeassem humanos e adquirissem uma compreensão muito melhor de como os humanos tomam decisões. Constatou-se que todas as nossas escolhas, desde comida até parceiros sexuais, resultam não de algum misterioso livre-arbítrio, e sim de bilhões de neurônios que calculam probabilidades numa fração de segundo. A tão propalada intuição humana é, na realidade, a capacidade de reconhecer padrões. Bons motoristas, profissionais de finanças e advogados não têm intuições mágicas sobre trânsito, investimento ou negociação, e sim, ao reconhecer padrões recorrentes, eles localizam e tentam evitar pedestres desatentos, tomadores de empréstimo inéptos e trapaceiros. Também se constatou que os algoritmos bioquímicos do cérebro humano estão longe de ser perfeitos. Eles se baseiam em heurística, atalhos e circuitos ultrapassados, adaptados mais à savana africana do que à selva urbana. Não é de admirar que bons motoristas, profissionais de finanças e advogados, às vezes, cometam erros bestas. Isso quer dizer que a inteligência artificial pode superar o desempenho humano, até mesmo em tarefas que supostamente exigem intuição. Se pensarmos que a inteligência artificial tem de competir com os pressentimentos místicos da alma humana, pode parecer impossível. Mas como a inteligência artificial, na realidade, tem de competir com redes neurais para calcular probabilidades e reconhecer padrões, isso soa muito menos assustador. Em especial, a inteligência artificial pode ser melhor em tarefas que demandam intuições sobre outras pessoas. Muitas modalidades de trabalho, como dirigir um veículo numa rua cheia de pedestres, emprestar dinheiro a estranhos e negociar um acordo, requerem a capacidade de avaliar corretamente as emoções e os desejos de outra pessoa. Será que aquele garoto vai correr para a estrada? Será que o homem de terno pretende pegar meu dinheiro e sumir? Será que aquele advogado vai cumprir suas ameaças ou só está blefando? Quando se pensava que essas emoções e esses desejos eram gerados por um espírito imaterial, parecia óbvio que os computadores nunca seriam capazes de substituir motoristas, banqueiros e advogados humanos. Pois como poderia um computador compreender o divinamente criado espírito humano? Mas se essas emoções e esses desejos na realidade não são mais o que algoritmos bioquímicos, não há razão para os computadores não decifrarem esses algoritmos, e até certo ponto, melhor do que qualquer homo sapiens. O motorista que prevê as intenções de um pedestre, o profissional que avalia a credibilidade de um tomador potencial, e o advogado que é sensível ao humor reinante na mesa de negociação não se valem de feitiçaria. Sem que eles saibam, o cérebro deles está reconhecendo padrões bioquímicos ao analisar expressões faciais, tons de voz, movimentos das mãos e até mesmo odores corporais. Uma inteligência artificial equipada com sensores certos poderia fazer tudo isso com muito mais precisão e confiabilidade do que um humano. Por isso, a ameaça de perda de emprego não resulta apenas da ascensão da tecnologia da informação, mas de sua confluência com a biotecnologia. O caminho que vai do escâner de ressonância magnética ao mercado de trabalho é longo e tortuoso, mas ainda assim poderá ser percorrido em poucas décadas. O que os neurocientistas estão aprendendo hoje sobre a amígdala e o cerebelo pode permitir que computadores superem psiquiatras e guarda-costas humanos em 2050. E a inteligência artificial não só está em posição de hackear humanos e superá-los o que eram, até agora, habilidades exclusivamente humanas. Ela também usufrui de modo exclusivo de habilidades não humanas, o que torna a diferença entre a inteligência artificial e um trabalhador humano uma questão qualitativa e não apenas quantitativa. Duas habilidades não humanas especialmente importantes à inteligência artificial são a conectividade e a capacidade de atualização. Como humanos são seres individuais, é difícil conectar um ao outro e se certificar de que estão todos atualizados. Em contraste, computadores não são indivíduos e é fácil integrá-los numa rede flexível. Por isso, estamos diante não da substituição de milhões de trabalhadores humanos individuais por milhões de robôs e computadores individuais, mas provavelmente da substituição de humanos individuais por uma rede integrada. No que diz respeito à automação, portanto, é errado comparar as habilidades de um único motorista humano com as de um único carro autodirigido ou as de um único médico humano com as de um único médico de inteligência artificial. Em vez disso, deveríamos comparar as habilidades de uma coleção de indivíduos humanos com as habilidades de uma rede integrada. Por exemplo, muitos motoristas não estão familiarizados com todas as regras de trânsito e frequentemente as transgridem. Além disso, como cada veículo é uma entidade autônoma, quando dois deles se aproximam do mesmo cruzamento ao mesmo tempo, os motoristas podem comunicar erroneamente suas intenções e colidir. Carros autodirigidos, em contraste, podem ser conectados entre si. Quando dois desses veículos se aproximam do mesmo cruzamento, eles não são duas entidades separadas, são parte de um único algoritmo. As probabilidades de que possam se comunicar erroneamente e colidir são, portanto, muito menores. E, se o Ministério dos Transportes decidir mudar qualquer regra de trânsito, todos os veículos autodirigidos podem ser atualizados com facilidade exatamente no mesmo momento. E, salvo a existência de algum bug no programa, todos seguirão o novo regulamento à risca. Da mesma forma, se a Organização Mundial de Saúde identificar uma nova doença, ou, se um laboratório produzir um novo remédio, é quase impossível atualizar todos os médicos humanos no mundo quanto a esses avanços. Em contraste, mesmo que haja 10 bilhões de médicos de inteligência artificial no mundo, cada um monitorando a saúde de um único ser humano, ainda se poderá atualizar todos eles numa fração de segundo. E todos serão capazes de dar uns aos outros feedbacks quanto às novas doenças ou remédios. Essa vantagem potencial de conectividade e capacidade de atualização é tão enorme que, ao menos em algumas modalidades de trabalho, talvez faça sentido substituir todos os humanos por computadores, mesmo que, individualmente, alguns humanos sejam melhores em seu trabalho do que as máquinas. Poder-se-ia contrapor que, ao se trocar indivíduos humanos por uma rede de computadores, perderemos as vantagens da individualidade. Por exemplo, se um médico humano fizer um diagnóstico errado, ele não vai matar todos os pacientes do mundo e não vai bloquear o desenvolvimento de todos os novos medicamentos. Em contraste, se todos os médicos são, na verdade, um único sistema, e, se esse sistema comete um erro, os resultados podem ser catastróficos. No entanto, um sistema integrado de computadores pode maximizar as vantagens da conectividade sem perder os benefícios da individualidade. Podem-se rodar muitos algoritmos alternativos na mesma rede, de modo que um paciente numa aldeia remota na selva seja capaz de acessar com o seu smartphone não apenas um único médico capacitado, mas sem médicos de inteligência artificial diferentes, cujos desempenhos relativos são comparados o tempo inteiro. Você não gostou do que o médico da IBM lhe disse? Não tem problema. Mesmo que esteja enfurnado em algum lugar das encostas do Kilimanjaro, você pode contatar facilmente o médico da Baidu para ter uma segunda opinião. Os benefícios para a sociedade humana provavelmente serão imensos. A inteligência artificial em medicina poderia prover serviços de saúde muito melhores e mais baratos a bilhões de pessoas, especialmente para as que hoje não têm acesso algum a esses serviços. Graças a algoritmos de aprendizagem e sensores biométricos, um aldeão pobre, num país subdesenvolvido, poderia usufruir de uma assistência médica muito melhor usando seu smartphone do que a pessoa mais rica do mundo obtém hoje em dia no mais avançado dos hospitais urbanos. Da mesma forma, veículos autodirigidos poderiam oferecer às pessoas serviços de transporte muito melhores e reduzir a taxa de mortalidade por acidentes de trânsito. Hoje, cerca de 1,25 milhão de pessoas morrem todo ano em acidentes de trânsito, o dobro das mortes causadas por guerra, crime e terrorismo somadas. Mais de 90% desses acidentes são causados por erros humanos. Alguém que bebeu e dirigiu, alguém digitando uma mensagem enquanto dirige, alguém que adormeceu ao volante, alguém sonhando acordado em vez de prestar atenção à estrada. A Administração Nacional de Segurança de Trânsito em Estradas dos Estados Unidos estimou que, em 2012, 31% dos acidentes fatais no país envolveram uso abusivo de álcool, 30% envolveram excesso de velocidade e 21% envolveram desatenção do motorista. Veículos autodirigidos nunca farão nada disso. Embora tenham seus próprios problemas e limitações, e embora alguns acidentes sejam inevitáveis, espera-se que a substituição de motoristas humanos por computadores reduza mortes e ferimentos na estrada em cerca de 90%. Em outras palavras, a mudança para veículos autônomos pode poupar a vida de 1 milhão de pessoas por ano. Por isso, seria loucura bloquear a automação em campos como o do transporte e o da saúde, só para proteger empregos humanos. Afinal, o que deveríamos proteger são os humanos, não os empregos. Motoristas e médicos obsoletos simplesmente terão de achar outra coisa para fazer. O Mozart na máquina Ao menos no curto prazo, a inteligência artificial e a robótica provavelmente não eliminarão por completo setores inteiros da economia. Trabalhos que requeram especialização numa faixa estreita de atividades padronizadas serão automatizados. Porém, será muito mais difícil substituir humanos por máquinas em tarefas menos padronizadas que exijam o uso simultâneo de uma ampla variedade de habilidades e que envolvam lidar com cenários imprevisíveis. Tome-se os serviços de saúde, por exemplo. Muitos médicos concentram-se exclusivamente em processar informação. Eles absorvem dados médicos, os analisam e fazem um diagnóstico. Enfermeiras, ao contrário, precisam também de boas habilidades motoras e emocionais para ministrar uma injeção dolorosa, trocar um curativo ou conter um paciente violento. Por isso, provavelmente, teremos um médico de inteligência artificial em nosso smartphone décadas antes de termos uma enfermeira robô confiável. É provável que as atividades de cuidado de enfermos, crianças e idosos continuem a ser um bastião humano por muito tempo. Realmente, como as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos, a área de cuidados geriátricos provavelmente será a de crescimento mais rápido no mercado de trabalho humano. Assim como o cuidado, a criatividade também coloca obstáculos especialmente difíceis para a automação. Não precisamos mais de humanos que nos vendam música. Podemos baixá-la na loja da iTunes. Mas compositores, instrumentistas, cantores e DJs ainda são de carne e osso. Nós contamos com sua criatividade não só para produzir música totalmente nova, mas também para escolher entre uma desnorteante gama de possibilidades disponíveis. Entretanto, a longo prazo, nenhuma atividade permanecerá totalmente imune à automação. Até mesmo artistas receberão aviso prévio. No mundo moderno, a arte é comumente associada a emoções humanas. Tendemos a pensar que artistas estão direcionando forças psicológicas internas e que todo o propósito da arte é conectarmos com nossas emoções ou inspirar em nós algum sentimento novo. Como consequência, quando avaliamos a arte, tendemos a julgá-la segundo seu impacto emocional no público. Mas se a arte é definida pelas emoções humanas, o que acontecerá quando algoritmos externos forem capazes de compreender e manipular emoções humanas melhor do que Shakespeare, Frida Kahlo ou Beyoncé? Afinal, emoções não são um fenômeno místico, são resultado de um processo bioquímico. Daí que num futuro não muito distante, um algoritmo de aprendizado de máquina será capaz de analisar dados biométricos de sensores em seu corpo, determinar o tipo de sua personalidade e suas variações de humor e calcular o impacto emocional que uma determinada canção, até mesmo uma certa tonalidade, terá sobre você. De todas as formas de arte, a música é provavelmente a mais suscetível a uma análise de Big Data, porque tanto os seus inputs como outputs prestam-se a uma descrição matemática precisa. Os inputs são padrões matemáticos de ondas sonoras, e os outputs são os padrões eletroquímicos de tempestades neurais. Dentro de poucas décadas, um algoritmo capaz de analisar milhões de experiências musicais poderá aprender a prever como determinados inputs resultam em determinados outputs. Suponha que você acabou de ter uma briga horrível com seu namorado. O algoritmo encarregado de seu sistema de som imediatamente vai identificar sua agitação interna e, baseado no que conhece de sua personalidade e da psicologia humana em geral, vai tocar canções sob medida para ressoar com sua mágoa e ecoar sua aflição. Essas canções específicas podem não funcionar bem com outras pessoas, mas são perfeitas para seu tipo de personalidade. Depois de ajudá-lo a entrar em contato com sua tristeza mais profunda, o algoritmo vai então tocar a única canção no mundo que provavelmente vai animar você, talvez porque seu subconsciente a conecta com a lembrança feliz à infância da qual nem mesmo você tem consciência. Nenhum DJ humano poderia jamais esperar equiparar-se aos talentos dessa inteligência artificial. Talvez você conteste, dizendo que a inteligência artificial estaria, sim, eliminando o acaso e nos encerrando num estreito casulo musical, tecido por nossos gostos e desgostos anteriores. E quanto a explorar novos gostos e estilos musicais? Tudo bem, você poderia ajustar o algoritmo para que 5% de suas escolhas fossem totalmente aleatórias, jogando em seu colo uma gravação de um conjunto de Gamelão Indonésio, uma ópera de Rossini ou o último sucesso de K-pop. Com o tempo, monitorando suas reações, a inteligência artificial poderia até mesmo determinar o nível ideal de aleatoriedade que otimizaria a exploração, ao mesmo tempo que evita o enfado, talvez baixando seu nível de acaso a 3% ou elevando para 8%. Outra possível objeção seria quanto a não ser claro como o algoritmo estabelece seu objetivo emocional. Se você acabou de brigar com seu namorado, o algoritmo deveria tentar deixá-lo triste ou alegre? Deveria seguir uma escala rígida de emoções boas e emoções ruins? Talvez haja momentos na vida em que é bom ficar triste? A mesma pergunta poderia, é claro, ser dirigida a músicos e DJs humanos. Mas com o algoritmo, há muitas soluções interessantes para esse quebra-cabeça. Uma opção é deixar isso por conta do cliente. Você pode avaliar suas emoções da maneira que quiser e o algoritmo seguirá seus ditames. Se você quiser chafurdar na autocomiseração ou dar saltos de alegria, o algoritmo obedecerá sua orientação. De fato, o algoritmo pode aprender a reconhecer seus desejos, mesmo sem que você esteja explicitamente consciente deles. Ou então, se você não confia em você mesmo, poderá instruir o algoritmo a seguir a recomendação de algum psicólogo no qual você confia. Se seu namorado terminar com você, o algoritmo poderá te conduzir através das cinco etapas oficiais do luto. Primeiro te ajudando a negar o que aconteceu tocando Don't Worry, Be Happy, de Bob McFerrin. Depois, incitando sua raiva com You Are I Know, de Alanis Morissette, incentivando-o a barganhar com Nemekitipá, de Jacques Brel, e Come Back and Stay, de Paul Young, deixando-o no fundo do poço da depressão com Someone Like You, de Adele, e finalmente ajudando você a aceitar a situação com I Will Survive, de Gloria Gaynor. O passo seguinte é o algoritmo começar a experimentar com as próprias canções e melodias, mudando-as ligeiramente para que se adaptem a seus caprichos. Talvez você não goste de um determinado trecho de uma canção e, de resto, é excelente. O algoritmo sabe disso porque seu coração pula uma batida e seus níveis de ocitocina caem ligeiramente sempre que você ouve essa parte que o aborrece. O algoritmo poderia reescrever ou editar as notas que incomodam. No longo prazo, algoritmos podem aprender a compor melodias inteiras, tocando as emoções humanas como se fossem um teclado de piano. Usando seus dados biométricos, os algoritmos poderiam até mesmo produzir melodias personalizadas que só você, no universo inteiro, saberia apreciar. Diz-se que as pessoas se conectam com a arte porque se vêem nela. Isso pode levar a resultados surpreendentes e um tanto sinistros se e quando, digamos, o Facebook começar a criar arte baseada em tudo o que sabe sobre você. Se seu namorado te der o fora, o Facebook vai te fazer um agrado com uma canção personalizada sobre aquele babaca em particular e não sobre a pessoa desconhecida que partiu o coração de Adele ou de Alanis Morcette. A canção até o fará se lembrar de incidentes reais do relacionamento de vocês, dos quais ninguém mais no mundo tem conhecimento. É claro que a arte personalizada pode não pegar, porque as pessoas continuarão a preferir sucessos dos quais todo mundo gosta. Como dançar ou cantar com alguém uma música que só você conhece? Mas os algoritmos poderiam se mostrar mais adaptáveis produzindo sucessos globais do que produzindo raridades personalizadas. Ao usar enormes bases de dados biométricas geradas a partir de milhões de pessoas, o algoritmo poderia saber quais botões bioquímicos acionar para produzir um sucesso global que faria todo mundo rebolar como louco nas pistas de dança. Se a arte, de fato, tem a ver com inspirar ou manipular emoções humanas, poucos, se é que algum, músicos humanos terão a oportunidade de competir com um algoritmo desses, porque não podem se equiparar a ele na compreensão do principal instrumento que está tocando, o sistema bioquímico humano. Resultará tudo isso em grandes obras de arte? Depende da definição de arte. Se a beleza está na verdade nos ouvidos de quem ouve e se o cliente tem sempre razão, então os algoritmos biométricos têm a oportunidade de produzir a melhor arte da história. Se a arte tem a ver com algo mais profundo do que emoções e deve expressar uma verdade que fica além de nossas vibrações bioquímicas, pode ser que algoritmos biométricos não sejam bons artistas. Mas a maioria dos humanos tampouco é. Para entrar no mercado de arte e substituir muitos compositores e intérpretes, os algoritmos não teriam de começar superando logo Tchaikovsky. Bastaria que fossem melhores que Britney Spears. Novos empregos? A perda de muitos trabalhos tradicionais, da arte aos serviços de saúde, será parcialmente compensada pela criação de novos trabalhos humanos. Um clínico geral que diagnostica doenças conhecidas e administra tratamentos de rotina provavelmente será substituído pela inteligência artificial médica. Mas, justamente por causa disso, haverá muito mais dinheiro para pagar médicos e assistentes de laboratório humanos que façam pesquisas inovadoras e desenvolvam novos medicamentos ou procedimentos cirúrgicos. A inteligência artificial poderia ajudar a criar novos empregos humanos de outra maneira. Em vez de os humanos competirem com a inteligência artificial, poderiam concentrar-se nos serviços à inteligência artificial e na sua alavancagem. Por exemplo, a substituição de pilotos humanos por drones eliminou alguns empregos, mas criou muitas oportunidades novas em manutenção, controle remoto, análise de dados e segurança cibernética. As Forças Armadas dos Estados Unidos precisam de 30 pessoas para operar cada drone Predator ou Reaper sobrevoando a Síria, enquanto a análise das informações coletadas por ele ocupa pelo menos mais 80 pessoas. Em 2015, a Força Aérea dos Estados Unidos não contava com uma quantidade suficiente de humanos treinados para preencher todas essas posições e enfrentava, ironicamente, uma crise para tripular suas aeronaves não tripuladas. Se for assim, é possível que o mercado de trabalho em 2050 se caracterize pela cooperação e não pela competição entre humanos e inteligência artificial. Em campos que vão do policiamento a atividade bancária, equipes formadas por humanos e inteligência artificial poderiam superar o desempenho tanto de humanos quanto de computadores. Depois que o programa de jogar xadrez da IBM, Deep Blue, derrotou Gary Kasparov em 1997, os humanos não pararam de jogar xadrez. Ao contrário, graças a treinadores de inteligência artificial, mestres do xadrez humanos ficaram ainda melhores. E, ao menos, por um período, equipes formadas por humanos e inteligência artificial, conhecidas como centauros, venceram no xadrez tanto humanos como computadores. A inteligência artificial poderia, da mesma forma, ajudar a formar os melhores detetives, investidores e soldados da história. O problema com todos esses novos empregos, no entanto, é que eles provavelmente exigirão altos níveis de especialização e não resolverão, portanto, os problemas dos trabalhadores não qualificados que estão desempregados. A criação de novos empregos humanos pode mostrar-se mais fácil do que retreinar humanos para preencher esses empregos. Em ciclos de automação anteriores, as pessoas podiam passar de um trabalho padronizado de baixa qualificação a outro com facilidade. Em 1920, um trabalhador agrícola dispensado devido à mecanização da agricultura era capaz de achar um novo emprego numa fábrica de tratores. Em 1980, um operário de fábrica desempregado poderia trabalhar como caixa num supermercado. Essas mudanças de ocupação eram possíveis porque a mudança do campo para a fábrica e da fábrica para o supermercado só exigiam um retreinamento limitado. Em 2050, porém, um caixa ou um operário da indústria têxtil que perdesse o emprego para um robô dificilmente estará apto a começar a trabalhar como oncologista, como operador de drone ou como parte de uma equipe humanos e inteligência artificial num banco. Não terão as habilidades necessárias. Na Primeira Guerra Mundial, fazia sentido enviar milhões de recrutas despreparados para carregar metralhadoras e morrer aos milhares. Suas habilidades individuais tinham pouca importância. Hoje, apesar da escassez de operadores de drone e de analistas de dados, a Força Aérea dos Estados Unidos não está disposta a preencher essas lacunas com ex-funcionários do Walmart. Não quer correr o risco de um recruta inexperiente confundir uma festa de casamento no Afeganistão com uma conferência de alto nível do Talibã. Como consequência, apesar do aparecimento de muitos novos empregos humanos, poderíamos assim mesmo testemunhar o surgimento de uma nova classe de inúteis. Poderíamos, de fato, ficar com o que há de pior nos dois mundos, sofrendo ao mesmo tempo de altos níveis de desemprego e de escassez de trabalho especializado. Muita gente poderia compartilhar o destino não dos condutores de carroça do século XIX, que passaram a ser taxistas, mas dos cavalos do século XIX, que foram progressivamente expulsos do mercado de trabalho. Além disso, nenhum dos empregos humanos que sobrarem estará livre da ameaça da automação, porque o aprendizado de máquina e a robótica continuarão a se aprimorar. Um caixa do Walmart de 40 anos de idade desempregado que, graças a esforços sobre-humanos, consegue se reinventar com o piloto de drone, poderá ter de se reinventar novamente dez anos depois, quando a pilotagem de drones poderá também ter sido automatizada. Essa volatilidade também dificultará a organização de sindicatos e a garantia de direitos trabalhistas. Se hoje, muitos novos empregos em economias avançadas já envolvem trabalho temporário sem proteção, trabalho de freelancer e tarefas isoladas realizadas só uma vez, como sindicalizar uma profissão que prolifera e desaparece em uma década. Da mesma forma, equipes centauros formadas por humanos e computadores provavelmente serão caracterizadas por um constante cabo de guerra entre humanos e computadores, em vez de se acomodarem numa parceria duradoura. Equipes formadas apenas por humanos, como a de Sherlock Holmes e Dr. Watson normalmente desenvolvem hierarquias e rotinas permanentes que duram décadas. Mas um detetive humano que fizeram uma equipe com o sistema Watson de computadores da IBM que se tornou famoso depois de vencer o programa de perguntas de Alpardy vai descobrir que toda rotina é um convite à ruptura e toda hierarquia um convite à revolução. O parceiro de ontem pode se metamorfosear no superintendente de amanhã e todos os protocolos e manuais terão de ser reescritos a cada ano. Um olhar mais atento ao mundo do xadrez poderia indicar para onde as coisas estão se dirigindo no longo prazo. É verdade que durante vários anos após a derrota de Kasparov para o Deep Blue a cooperação humano-computador floresceu no xadrez. Mas em anos recentes os computadores ficaram tão bons no xadrez que seus colaboradores humanos perderam valor e logo poderão se tornar totalmente irrelevantes. Em 7 de dezembro de 2017 um marco crucial foi atingido. Não quando um computador derrotou um humano no xadrez. Isso não era novidade. Mas quando o programa AlphaZero do Google derrotou o programa Stockfish 8. Stockfish 8 foi o computador campeão mundial de xadrez de 2016. Tinha acesso a séculos de experiência humana acumulada no xadrez bem como a décadas de experiências de computadores. Era capaz de calcular 70 milhões de posições por segundo. Em contraste o AlphaZero calculava apenas 80 mil posições por segundo e seus criadores humanos jamais lhe ensinaram estratégias de xadrez nem mesmo aberturas ordinárias. Em vez disso o AlphaZero jogava contra si mesmo utilizando os mais recentes princípios de autoaprendizado de máquina. Não obstante em 100 partidas contra o Stockfish 8 o AlphaZero venceu 28 e empatou 72. Não perdeu nenhuma. Como o AlphaZero não tinha aprendido nada de qualquer humano muitos dos movimentos e estratégias vencedores pareciam não convencionais aos olhos humanos. Agora podem ser considerados criativos se não simplesmente geniais. Dá para imaginar quanto tempo o AlphaZero levou para aprender xadrez do zero preparar-se para o jogo contra o Stockfish e desenvolver seus instintos de gênio? Quatro horas. Não é erro de digitação. Durante séculos o xadrez foi considerado uma das glórias supremas da inteligência humana. O AlphaZero passou da ignorância total à maestria criativa em quatro horas sem ajuda de qualquer orientação humana. O AlphaZero não é o único software imaginativo que existe. Agora muitos programas vencem rotineiramente jogadores humanos de xadrez não só em capacidade de cálculo mas até mesmo em criatividade. Em torneios de xadrez só para humanos os juízes estão sempre de olho em jogadores que tentam trapacear com a ajuda de computadores. Um dos modos de pegar essas trapaças é monitorar o nível de originalidade demonstrado pelos jogadores. Se fizerem um movimento muito criativo no tabuleiro os juízes em geral vão suspeitar de que não pode ser um movimento humano deve ser um movimento feito por um computador. Pelo menos no xadrez a criatividade já é marca registrada de computadores e não de humanos. Se o xadrez é o nosso canário das minas de carvão estamos devidamente avisados que o canário está morrendo. O que está ocorrendo hoje com equipes de jogadores de xadrez formadas por humanos e inteligência artificial poderia ocorrer no futuro com equipes humanos e inteligência artificial em policiamento medicina e atividade bancária. Consequentemente a criação de novos empregos e o retreinamento de pessoas para ocupá-los serão um processo recorrente. A revolução da inteligência artificial não será um único divisor de águas após o qual o mercado de trabalho vai se acomodar no novo equilíbrio. Será assim uma torrente de rupturas cada vez maiores. Já hoje poucos empregados esperam permanecer no mesmo emprego por toda a vida. Em 2050 não apenas a ideia de um emprego para a vida inteira mas até mesmo a ideia de uma profissão para a vida inteira parecerão antediluvianas. Mesmo se fosse possível inventar novos empregos e retreinar a força de trabalho constantemente cabe a nós perguntar se um humano mediano terá a energia e a resistência necessárias para uma vida de tantas mudanças. Mudanças são sempre estressantes e o mundo frenético do início do século 21 gerou uma epidemia global de estresse. Será que as pessoas serão capazes de lidar com a volatilidade do mercado de trabalho e das carreiras individuais? Provavelmente vamos precisar de técnicas de redução de estresse ainda mais eficazes desde medicamentos passando por psicoterapia e meditação para evitar que a mente dos sapiens entre em colapso. Uma classe inútil pode surgir em 2050 devido não apenas à falta absoluta de emprego ou de educação adequada mas também devido à falta de energia mental. A maior parte disso é apenas especulação claro no momento em que escrevo início de 2018 a automação acabou com muitos setores da economia mas não resultou em desemprego massivo na verdade em muitos países como os Estados Unidos o nível de desemprego é um dos mais baixos da história ninguém sabe com certeza qual o impacto o aprendizado de máquina e a automação terão em diversas profissões e é dificílimo estimar o cronograma dos desenvolvimentos mais importantes em especial quando dependem tanto de decisões políticas e tradições culturais quanto de inovações puramente tecnológicas assim mesmo depois que veículos autodirigidos provarem ser mais seguros e mais baratos do que motoristas humanos políticos e consumidores poderão impedir essa mudança durante anos talvez décadas contudo não podemos ser complacentes é perigoso simplesmente supor que surgirão novos empregos para compensar quaisquer perdas o fato disso ter acontecido em ciclos anteriores de automação não é garantia nenhuma de que vai acontecer de novo nas condições muito diferentes do século 21 as potenciais ruptura social e política são tão alarmantes que mesmo que a probabilidade de desemprego sistêmico em massa seja baixa devemos levá-la a sério no século 19 a revolução industrial criou novas condições e problemas com os quais nenhum dos modelos sociais econômicos e políticos existentes era capaz de lidar o feudalismo o monarquismo e as religiões tradicionais não estavam adaptados para administrar metrópoles industriais o êxodo de milhões de trabalhadores ou a natureza instável da economia moderna consequentemente o gênero humano teve de desenvolver modelos totalmente novos democracias liberais ditaduras comunistas e regimes fascistas e foi preciso mais de um século de guerras e revoluções terríveis para colocar esses modelos à prova separar o joio do trigo e implementar as melhores soluções o trabalho infantil nas minas de carvão de quensianas a primeira guerra mundial e a grande fome ucraniana de 1932 1933 representam apenas uma pequena parte do tributo pago pelo gênero humano por esse aprendizado no século 21 o desafio apresentado ao gênero humano pela tecnologia da informação e pela biotecnologia é indubitavelmente muito maior do que o desafio que representaram em época anterior os motores a vapor as ferrovias e a eletricidade e considerando o imenso poder destrutivo de nossa civilização não podemos mais nos dar ao luxo de ter mais modelos fracassados guerras mundiais e revoluções sangrentas desta vez os modelos fracassados podem resultar em guerras nucleares monstruosidades geradas pela engenharia genética e um colapso completo da biosfera portanto temos de fazer melhor do que fizemos ao enfrentar a revolução industrial da exploração à irrelevância as soluções potenciais cabem em três categorias principais o que fazer para impedir a perda de empregos o que fazer para criar empregos novos e o que fazer se apesar de nossos melhores esforços a perda de empregos superar consideravelmente a criação de empregos impedir por completo a perda de empregos é uma estratégia pouco atraente e provavelmente indefensável porque significa abrir mão do imenso potencial positivo da inteligência artificial e da robótica no entanto os governos podem decidir retardar o ritmo da automação para reduzir seu impacto e dar tempo para reajustes a tecnologia nunca é determinista e o fato de que algo pode ser feito não quer dizer que deva ser feito a legislação pode bloquear com sucesso novas tecnologias mesmo se forem comercialmente viáveis e economicamente lucrativas por exemplo durante muitas décadas tivemos tecnologia para criar um mercado de órgãos humanos completo com fazendas de corpos humanos em países subdesenvolvidos e uma demanda quase insaciável de compradores abastados essas fazendas de corpos poderiam valer centenas de bilhões de dólares mas a lei proíbe o livre comércio de partes do corpo humano embora exista um mercado negro de órgãos é muito menor e circunscrito do que se poderia esperar retardar o ritmo das mudanças podem nos dar tempo para a criação de novos empregos capazes de substituir a maior parte das perdas porém como já observado o empreendedorismo econômico terá de ser acompanhado por uma revolução na educação e na psicologia pressupondo que os novos empregos não serão apenas sinecuras públicas provavelmente exigirão altos níveis de especialização e à medida que a inteligência artificial continua a se aperfeiçoar os empregados humanos terão de adquirir constantemente novas habilidades e mudar de profissão governos terão de intervir tanto no subsídio a um setor da educação vitalício quanto na garantia de uma rede de proteção para os inevitáveis períodos de transição se um ex-piloto de drone de 41 anos de idade leva 3 anos para se reinventar como designer de mundos virtuais provavelmente vai precisar de muita ajuda do governo para sustentar a si e a sua família durante esse período esse tipo de esquema está sendo implantado pioneiramente na Escandinávia cujos governos seguem o lema proteger trabalhadores não empregos porém mesmo que a ajuda do governo seja suficiente não sabemos se bilhões de pessoas serão capazes de se reinventar repetidamente sem perder o equilíbrio mental portanto se apesar de todos os nossos esforços um percentual significativo do gênero humano for excluído do mercado de trabalho teremos de explorar novos modelos e sociedades pós-trabalho de economias pós-trabalho e de política pós-trabalho o primeiro passo é reconhecer que os modelos sociais econômicos e políticos que herdamos do passado são inadequados para lidar com tal desafio tome por exemplo o comunismo quando a automação ameaça abalar os fundamentos do sistema capitalista pode-se supor que o comunismo seja capaz de retornar mas o comunismo não foi feito para explorar esse tipo de crise o comunismo do século XX supôs que a classe trabalhadora fosse vital para a economia e os pensadores comunistas tentaram ensinar ao proletariado como traduzir seu imenso poder econômico em poder político o plano político comunista conclamava a uma revolução da classe trabalhadora que relevância teriam esses ensinamentos se as massas perdessem seu valor econômico e precisassem lutar contra a sua irrelevância mais do que contra a exploração como se começa uma revolução da classe trabalhadora se não a classe trabalhadora alguém poderá alegar que humanos nunca se tornarão economicamente relevantes porque mesmo que não consigam competir com a inteligência artificial no mercado de trabalho sempre serão necessários como consumidores no entanto não temos certeza se a economia do futuro vai precisar de nós mesmo como consumidores máquinas e computadores poderiam fazer isso também em teoria pode-se ter uma economia na qual uma corporação de mineração produz e vende ferro para uma corporação de robótica a corporação de robótica produz e vende robôs para a corporação de mineração que extrai mais ferro que é usado para produzir mais robôs e assim por diante essas corporações podem crescer e se expandir até os pontos mais distantes da galáxia e todas precisam de robôs e computadores não precisam de humanos nem mesmo para comprar seus produtos hoje computadores e algoritmos já são clientes além de produtores na bolsa de valores por exemplo algoritmos estão se tornando os mais importantes compradores de títulos ações e commodities da mesma forma na publicidade o cliente mais importante de todos é um algoritmo o mecanismo de busca do google quando as pessoas projetam páginas da internet frequentemente procuram agradar mais ao algoritmo de busca do google do que a qualquer ser humano algoritmos obviamente não tem consciência assim ao contrário de consumidores humanos não são capazes de usufruir daquilo que compram e suas decisões não são modeladas por sensações e emoções o algoritmo de busca do google não é capaz de experimentar um sorvete no entanto algoritmos selecionam coisas com base em seus cálculos internos e preferências integradas e essas preferências cada vez mais modelam o nosso mundo o algoritmo de busca do google tem um gosto muito sofisticado no que concerne a classificar as páginas de vendedores de sorvete na internet e os vendedores de sorvete mais bem sucedidos do mundo são aqueles que o algoritmo do google coloca no topo da lista não os que produzem o sorvete mais gostoso sei disso por experiência pessoal quando publico um livro os editores pedem-me que escreva uma descrição curta e usam para publicidade online mas eles tem um especialista que adapta o que escrevi ao gosto do algoritmo do google o especialista leu meu texto e diz não use esta palavra use aquela sabemos que se conseguirmos atrair a atenção do algoritmo é certo que atrairemos a dos humanos assim se humanos não são necessários nem como produtores nem como consumidores o que vai salvaguardar sua sobrevivência física e seu bem-estar psicológico não podemos esperar que a crise irrompa com toda a força antes de começarmos a buscar as respostas será tarde demais para lidar com as rupturas tecnológicas e econômicas inéditas do século 21 precisamos desenvolver novos modelos sociais e econômicos o quanto antes esses modelos deveriam ser orientados pelo princípio de que é preciso proteger os humanos e não os empregos muitos empregos são uma faina pouco recompensadora que não vale a pena salvar ser caixa não é o sonho de vida de ninguém deveríamos nos focar em prover as necessidades básicas das pessoas e em proteger seu status social e sua autoestima um modelo novo que atrai cada vez mais atenção é o da renda básica universal RBU a RBU propõe que os governos tributem os bilionários e as corporações que controlam os algoritmos e robôs e usem o dinheiro para prover cada pessoa com um generoso estipêndio que cubra suas necessidades básicas isso protegerá os pobres da perda de emprego e da exclusão econômica enquanto protege os ricos da ira populista uma ideia relacionada a isso propõe ampliar o âmbito de atividades humanas consideradas empregos atualmente bilhões de mães e pais cuidam de seus filhos vizinhos cuidam uns os outros e cidadãos organizam comunidades sem que qualquer dessas valiosas atividades seja reconhecida como emprego talvez precisemos mudar uma chave em nossa mente e nos dar conta de que cuidar de uma criança é sem dúvida o emprego mais importante e desafiador do mundo assim não haverá escassez de trabalho mesmo que computadores e robôs substituam todos os motoristas gerentes de banco e advogados a questão é claro é quem vai avaliar e pagar por esses empregos recém reconhecidos supondo que bebês de seis meses não pagarão salários às suas mães o governo provavelmente terá de se responsabilizar por isso supondo também que vamos querer que esses salários cubram as necessidades básicas de uma família o resultado final será algo não muito diferente da renda básica universal uma outra opção é o subsídio público de serviços básicos universais no lugar da renda em vez de dar dinheiro às pessoas que então poderiam comprar o que quisessem o governo poderia subsidiar a educação saúde e transporte gratuitos entre outros serviços essa é na verdade a visão utópica do comunismo o plano comunista de promover a revolução proletária talvez esteja obsoleto mas quem sabe ainda deveríamos visar a realizar o objetivo comunista por outros meios pode-se discutir se é melhor fornecer às pessoas uma renda básica universal o paraíso capitalista ou serviços básicos universais o paraíso comunista ambas as opções tem vantagens e desvantagens mas não importa qual paraíso você escolha o problema real está em definir o que universal e básico realmente significam o que é universal quando as pessoas falam de um auxílio básico universal em forma de renda ou de serviços em geral estão se referindo a um auxílio básico nacional até agora todas as iniciativas de RBU tem sido estritamente nacionais ou municipais em janeiro de 2017 a Finlândia começou uma experiência de dois anos provendo 560 euros por mês a 2 mil finlandeses desempregados independentemente de encontrarem ou não emprego experiências semelhantes estão em curso na província canadense de Ontário na cidade italiana de Livorno e em diversas cidades holandesas em 2016 a Suíça realizou um referendo sobre a criação de um programa de renda básica nacional mas os votantes rejeitaram a ideia no entanto o problema com tais programas nacionais e municipais é que as principais vítimas da automação provavelmente não vivem na Finlândia em Ontário em Livorno ou em Amsterdã a globalização fez as pessoas um país dependerem totalmente dos mercados de outros países mas a automação poderia desfazer grande parte dessa rede global de comércio com consequências desastrosas para as conexões mais fracas no século XX países em desenvolvimento carentes e recursos naturais progrediram economicamente sobretudo com salários baixos e seus trabalhadores não qualificados hoje em dia milhões de bengaleses ganham a vida produzindo camisas e as vendendo a clientes nos Estados Unidos enquanto o ganha-pom de outras pessoas em Bangalore é lidar com as reclamações dos clientes americanos em centrais de teleatendimento mas com a ascensão da inteligência artificial de robôs em impressoras 3D o trabalho não qualificado e barato torna-se muito menos importante em vez de fabricar uma camisa em Dakar e despachá-la para os longínquos Estados Unidos pode-se comprar o código online da camisa na Amazon e imprimi-la em Nova York As lojas da Zara e da Prada na 5ª avenida poderiam ser substituídas por centros de impressão em 3D no Brooklyn e algumas pessoas talvez queiram ter uma impressora em casa Depois em vez de ligar para serviços de atendimento ao consumidor em Bangalore para reclamar de sua impressora você poderia conversar com um representante de inteligência artificial na nuvem do Google cujo sotaque e tom de voz podem ser modelados segundo sua preferência Os operários e operadores de saque recém-desempregados em Dakar e em Bangalore não têm a instrução necessária para virarem estilistas ou programadores Então como vão sobreviver? Se a inteligência artificial e as impressoras 3D realmente substituírem esses bengaleses e bangalorianos a renda que antes fluía para o sul da Ásia agora encherá os cofres de uns poucos gigantes tecnológicos na Califórnia Em vez de um crescimento econômico que melhore as condições em todo o mundo veremos uma nova e imensa riqueza criada em nichos de alta tecnologia como o Vale do Silício enquanto muitos países em desenvolvimento vão à ruína É claro que algumas economias emergentes inclusive Índia e Bangladesh poderiam avançar rápido o bastante e se juntar ao time vencedor Se tiverem tempo suficiente os filhos e netos de trabalhadores da indústria têxtil e de operadores e centrais de teleatendimento poderiam tornar-se engenheiros e empreendedores e constroem e possuem computadores e impressoras 3D Mas o tempo dessa transição está se esgotando No passado o trabalho barato e não qualificado serviu como ponte segura para atravessar a divisão econômica global e mesmo que o avanço de um país fosse lento ele poderia esperar um dia chegar ao outro lado Adotar as medidas corretas era mais importante do que progredir rapidamente Mas agora a ponte está balançando e pode desabar Os que já atravessaram e foram promovidos o trabalho barato para as indústrias de alta especialização provavelmente ficarão bem Mas os que ficarem para trás poderão se ver encalhados no lado errado do abismo sem meios para atravessá-lo O que você fará quando ninguém precisar de sua mão de obra barata não qualificada e você não tiver os recursos para criar um bom sistema de educação e retreiná-la? Qual será o destino dos retardatários? É possível que os eleitores americanos aceitem que os impostos pagos pela Amazon e pelo Google por seus negócios nos Estados Unidos sejam usados para oferecer estipêndios ou serviços gratuitos a mineiros desempregados à Pensilvânia e a taxistas sem trabalho em Nova Iorque No entanto os eleitores americanos aceitariam que esses impostos fossem enviados para sustentar pessoas desempregadas em lugares que o presidente Trump definiu como países de merda? Se você acredita nisso deve acreditar também que Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa resolverão o problema O que é básico? O objetivo do auxílio básico universal é o atendimento às necessidades humanas básicas mas não existe uma definição aceita para isso Do ponto de vista puramente biológico um sapiens precisa de 1.500 a 2.500 calorias por dia para sobreviver Tudo o que ceder isso é luxo Mas além e acima dessa linha de pobreza biológica toda a cultura na história definiu necessidades adicionais como sendo básicas Na Europa medieval o acesso a serviços religiosos na igreja era considerado mais importante que o alimento porque cuidava da alma eterna e não do corpo efêmero Na Europa atual serviços de educação e de saúde decentes são considerados necessidades humanas básicas e há quem alegue que até mesmo o acesso à internet hoje é essencial a todo homem mulher e criança Se em 2050 o governo mundial unido concordar em taxar Google Amazon Baidu e Tencent para oferecer ajuda básica a todo ser humano na Terra tanto em Dakar como em Detroit o que será considerado básico Por exemplo o que uma educação básica deve incluir ler e escrever apenas ou também programar computadores e tocar violino seis anos de ensino fundamental ou até o doutorado E quanto à saúde Se em 2050 os avanços à medicina possibilitarem retardar os processos de envelhecimento e estender significativamente a duração da vida humana os novos tratamentos estarão disponíveis para 10 bilhões de humanos no planeta ou só para uns poucos bilionários Se a biotecnologia habilitar os pais aprimorar seus filhos isso será considerado uma necessidade humana básica ou veremos o gênero humano dividir-se em diferentes castas biológicas com super-humanos com super-humanos ricos desfrutando de capacidades que superam as de homo sapiens pobres Não importa como definamos necessidades humanas básicas Se todos desfrutarem delas gratuitamente elas deixarão de ser um problema e então as ferrenhas competições e lutas políticas estarão focadas em luxos não básicos Sejam elegantes carros autodirigidos acesso a parques de realidade virtual ou corpos incrementados pela bioengenharia Mas se as massas de desempregados não dispuserem de ativos econômicos é difícil ver como poderiam algum dia esperar obter tais luxos Consequentemente a brecha entre os ricos diretores da Tencent e acionistas do Google e os pobres os que dependem da renda básica universal poderia se tornar não apenas maior mas intransponível Daí que mesmo que um programa de auxílio universal garanta as pessoas pobres em 2050 serviços de saúde e educação muito melhores que os de hoje elas ainda poderão estar extremamente raivosas com a desigualdade global e a falta de mobilidade social As pessoas sentirão que o sistema está contra elas e o governo só atende aos super ricos e que o futuro será ainda pior para eles e seus filhos O homo sapiens simplesmente não é programado para se satisfazer A felicidade humana depende menos de condições objetivas e mais de nossas próprias expectativas daquilo que esperamos obter As expectativas contudo tendem a se adaptar às condições inclusive à condição de outras pessoas Quando as coisas melhoram as expectativas desinflam e consequentemente até mesmo uma melhora dramática das condições podem nos deixar tão insatisfeitos quanto antes Se o auxílio básico universal visa a melhorar as condições objetivas de uma pessoa mediana em 2050 ele tem uma boa probabilidade de sucesso Porém se visa a fazer as pessoas ficarem subjetivamente mais satisfeitas com seu quinhão e evitar o descontentamento social é provável que fracasse Para atingir seus objetivos de fato o auxílio básico universal terá de ser suplementado por ocupações dotadas de sentido dos esportes à religião O experimento sobre como viver uma vida plena num mundo de pós-trabalho realizado em Israel talvez seja o mais bem sucedido até hoje Cerca de 50% dos homens judeus ultra-ortodoxos daquele país não trabalham dedicam a vida a estudar as escrituras sagradas e a realizar ritos religiosos Eles e suas famílias não morrem de fome em parte porque as mulheres costumam trabalhar e em parte porque o governo os provê de generosos subsídios e serviços gratuitos assegurando que não lhes faltem as necessidades básicas da vida É o auxílio básico universal avant la lettre Embora sejam pobres e desempregados esses homens judeus ultra-ortodoxos manifestam altos níveis de satisfação pesquisa após pesquisa Isso se deve à força de seus laços comunitários assim como ao profundo significado que atribuem ao estudo das escrituras e aos ritos religiosos Um quarto pequeno cheio de homens judeus discutindo o Talmud é capaz de gerar mais alegria envolvimento e insight do que um enorme estabelecimento têxtil cheio de operários que trabalham duro em más condições e por baixos salários Em pesquisas globais de satisfação com a vida Israel em geral está perto do topo graças em parte à contribuição dessas pessoas pobres e sem emprego Israelenses seculares reclamam bastante de que os ultra-ortodoxos não contribuem o bastante para a sociedade e vivem do trabalho duro de outras pessoas Eles tendem também a alegar que o modo de vida ultra-ortodoxo é insustentável sobretudo porque as famílias ultra-ortodoxas têm em média sete filhos Cedo ou tarde o Estado não será capaz de sustentar tantas pessoas desempregadas e os ultra-ortodoxos terão de trabalhar Mas pode ser exatamente o contrário À medida que a inteligência artificial e robôs puserem os humanos fora do mercado de trabalho os judeus ultra-ortodoxos podem passar a ser vistos como modelo do futuro e não como um fóssil do passado Não quer dizer que todos se tornarão judeus ortodoxos e irão para as yeshivas estudar o Talmud Mas na vida de todas as pessoas a busca por um significado e uma comunidade pode suplantar a busca por emprego Se conseguirmos combinar uma rede de segurança econômica universal com comunidades fortes e ocupações dotadas de sentido perder nossos empregos para os algoritmos pode na verdade mostrar-se uma benção No entanto a perda do controle sobre nossa vida é um cenário muito mais assustador Não obstante o perigo de desemprego em massa o que deveria nos preocupar ainda mais é a transferência da autoridade de humanos para algoritmos o que poderia destruir qualquer fé remanescente na narrativa liberal e abrir o caminho para o surgimento de ditaduras digitais extremamente e abstenças e abstenças de知識 e abstenças e abstenças a partir do controle Obrigado.